O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, revogou a prisão domiciliar do caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão, mas manteve o uso de tornozeleira eletrônica. Moraes também aplicou esse entendimento aos demais alvos da investigação de supostos atos antidemocráticos no dia 7 de setembro. São eles, o jornalista Wellington Macedo, o professor Márcio Giovanni Niquelati e o ex-policial militar Cássio Rodrigues Costa Souza. Pela determinação, Zé Trovão e os demais também ficam submetidos a restrições de uso de redes sociais e comunicação com demais investigados. Ana. Ou seja, não podem falar, podem se locomover, mas não podem falar. Será que estamos falando aí do tal populismo autoritário ou parece que essa palavra autoritarismo é de uma via apenas? O que adianta? Solta uma prisão ilegal, uma prisão aí dentro de um inquérito, mais um inquérito ilegal, e não tem a liberdade de expressão. Não pode se comunicar, não pode falar, não pode dizer o que pensa. Talvez seja sobre isso que o ministro Fachin estava dizendo, desse tipo de populismo autoritário. Você, Fiuza, dois minutos. Alguém viu o ato antidemocrático no 7 de setembro? Eu não vi o ato antidemocrático no 7 de setembro. O consórcio procurou muito, porque o consórcio no 1º de maio e no 1º de agosto, ele fingiu que não viu milhões de pessoas na rua do Brasil. E não vem com essa conversa de que isso era partidário, de que isso era da cor A, da cor B, da cor C. Isso era por segurança eleitoral, por liberdade, contra medidas autoritárias do STF, inclusive, e de governadores e outros tiranetes que estão aí até hoje surfando na pandemia vergonhosamente. Pois bem, veio o 7 de setembro caudaloso, uma das maiores manifestações cívicas da história do Brasil, pacífica, bela, de gente querendo liberdade. Isso aí não tem nada a ver com gente de cabresto. Isso aí não tem nada a ver com grupelho político. Isso não tem nada a ver com gabinete do ódio. Está certo? Então, o Zé Trovão é símbolo de quê? Ah, o Zé Trovão usou palavras que foram ofensivas. Ora, o Alexandre de Moraes ou o STF se sentiu ofendido, deveria ter aberto um processo, não é assim que se faz? Agora, onde é que está essa organização que supostamente o Zé Trovão representa, que iria demolir o STF ou passar por cima do STF e nada disso aconteceu? Então, que tese é essa de ato antidemocrático que não se consuma nunca? É só pacifismo, é só civismo. E olha, quem quiser perseguir caminhoneiro está na contramão da história. Olhem para o Canadá. Os caminhoneiros estão fazendo história no Canadá, pacificamente, contra um tirano. Um tirano covarde, que é essa nova formação híbrida que existe hoje em dia. É um pusilânime, um frouxo, chamado Jacin Trudeau, decretando toque de recolher, atropelando, bloqueando acesso à sua própria conta bancária. Esse homem é o desvairado, está certo? Isso é antidemocrático. Entendam? Isso é antidemocrático. E os caminhoneiros no Canadá representam a resistência democrática. E isso está acontecendo também na Austrália, em Israel, na França, e vai acontecer no Brasil. Os caminhoneiros representam hoje, por conta de uma circunstância histórica, a resistência democrática contra aqueles que perpetram atos antidemocráticos dos seus gabinetes. Augusto. O Alexandre de Moraes nunca foi juiz. Ele foi promotor, advogado, promotor, secretário de segurança, ocupou cargos políticos, tentou ser governador de São Paulo, não conseguiu. Fez favores ao presidente Michel Temer, acabou nomeado para o Ministério da Segurança Pública, Justiça e Segurança Pública, e depois ganhou uma toga do amigo Itaí, agindo no Supremo Tribunal Federal. Pois bem, o que é isso? Primeiro, prender alguém que não cometeu crime nenhum e, ao mesmo tempo, aplaudir a tese do doutor Maris, não ouvir nenhum pio do Alexandre de Moraes sobre o crime retórico cometido pelo advogado. O Maris, no jantar lá do Saidão, da Lava Jato, ele dizendo, o crime já foi cometido. Prender para quê? Punir para quê? Pois bem, o Zé Troval não cometeu crime nenhum. Tem a prisão agora, depois de meses, a prisão domiciliar revogada e continua usando tornozeleira e sem acesso a redes sociais. Quem é que inventou esse tipo de punição? O Alexandre de Moraes? Mas ele pode mexer no Código Penal, no Código de Processo Penal, em todos os códigos do país e fazer o que quer, o que lhe dá na cabeça. O que ele está fazendo o transforma em fora da lei. Ele deve ser punido. Quem merecia uma pena de prisão para saber o que é isso? Para saber o que é perder dias e meses da vida? Porque a prisão não ensina nada, não. Nesses casos de injustiça, ela toma um pedaço da tua vida, qualquer que seja, é importantíssimo. E isso merece cadeia. É esse tipo de autoritarismo que não pode haver numa democracia. Você, Zé, dois minutos. É, decretou o silêncio, o decreto do silêncio. Isso me parece aquela história do sapo, né? Se você pega um sapo e coloca numa panela com água fria e acende o fogo, a água vai esquentando até que o sapo morre pelo calor, né? E se você pegar uma panela de água quente e jogar um sapo dentro, o sapo encontra o calor e pula fora. Então, o que está acontecendo? Esses crimes inexistentes agora estão decretados e como alívio. Ou seja, são pessoas que estão com decreto pelo Supremo Tribunal Federal de silêncio, né? Não podem recorrer por se tratar da mais alta coxa do país e de restrições. Não podem se reunir, não podem expor as suas convicções que a Constituição garante. E ainda mais, eles estão agora com restrições de ir e vir, não podem se reunir. Então, é esta a história. E vem como alívio, vem como alívio, claro. Veio de uma prisão, prisão domiciliar, agora tornozeleira e restrições de reunião e de fala. Isso é muito importante. O direito de expressão é muito importante, redundada na Constituição. Existem pelo menos três artigos que falam desta liberdade de expressão. Eu vou colocar aqui. O Supremo Tribunal Federal está se preparando para julgar o deputado Daniel Silveira. Julgar. Se houver e deve acontecer a condenação do deputado Daniel Silveira, ele vai ficar inelegível e condenado em última instância. Em primeira e última instância. Veja que complicação.